No Switch TV BR de hoje eu falo sobre Kevin Durant que está fora do All-Star Game dessa temporada. Falo também sobre declaração de Joel Embiid comemorando a ausência de Ben Simmons. Falo também sobre as exigências de Jeremy Grant para ser trocado do Detroit Pistons. Trago tudo da rodada de ontem, falo sobre os jogos de hoje e muito mais informações. Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando Nara trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí porque todo dia tem vídeo e você não pode perder nada, fechou? E ó, antes da gente começar a falar sobre as principais notícias da NBA de hoje, eu tenho um recadinho muito importante do NBA League Pass para você, cara. Então escuta aí que daqui a pouquinho a gente começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos para testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos para testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, para você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos começar falando sobre as exigências de Jeremy Grant para ser trocado, cara. O jornalista Brian Windhoard, da ESPN, soltou a informação de que os representantes de Jeremy Grant foram até a diretoria do Pistons para entregar as exigências que Jeremy Grant quer para ser trocado. Basicamente é o que o Jeremy Grant espera encontrar na próxima equipe, é os pré-requisitos que o Detroit tem que seguir para conseguir a troca pelo Jeremy Grant. Muitos têm dito que foi uma atitude precipitada dos agentes do Jeremy Grant, apesar dos agentes e a diretoria do Pistons terem uma boa relação, até o momento não se sabe se o Detroit quer realmente trocar o Jeremy Grant. O que se sabe é que o time está ouvindo propostas, mas até o momento negou todas. Segundo informações também, as exigências do Detroit, primeiramente, são uma escolha de primeira rodada alta e um jogador importante na troca. Basicamente é isso que o Detroit quer, mas o Jeremy Grant não está muito preocupado com o que o Detroit quer ganhar. Obviamente o jogador está se preocupando com ele. E segundo o Windhoard, as exigências de Jeremy Grant para ir para outra equipe são as seguintes. O time que receber Jeremy Grant tem que dar para ele um volume alto ofensivo. Ele quer ser o principal cestinha, quer ser a principal opção de ataque do time para onde ele for. Ele quer também uma extensão prévia assinada no off-season, ou seja, ele já quer começar a próxima temporada já com o contrato estendido. E essa extensão, aliás, segundo o Brian Windhoard, excederia, teria que ser acima de 25 milhões de dólares por quatro temporadas. 25 milhões de dólares anuais por quatro temporadas, o que daria mais de 100 milhões de dólares. Basicamente, essas são as exigências de Jeremy Grant. E segundo informações também do Windhoard, já teriam dez equipes genuinamente interessadas no jogador, mas tem duas que estão sendo muito intensivas para adquirir Jeremy Grant e estão negociando diretamente com o Detroit. Essas duas equipes são Atlanta Hawks e Sacramento Kings. Não foi divulgado ainda o que essas duas equipes vão ou podem oferecer para o Detroit Pistons, mas o que é divulgado é que esses dois times estão realmente em conversas muito adiantadas com a diretoria de Detroit, que agora tem umas exigências para seguir para trocar Jeremy Grant. E Sam Emiko, cara, do Hoops Wire, soltou informação de que o Cleveland Cavaliers tem cinco alvos principais nessa trade deadline. Tem cinco jogadores que o time quer priorizar para trazer para ainda nessa temporada. Segundo Sam Emiko, os cinco jogadores são Carlos Lever, Terence Ross, Eric Gordon, Joe Harris e Robert Covington. Cinco alas, que é a grande necessidade do Cleveland Cavaliers, já que para a posição o time tem apenas Isaac Okoro. Então, se o Okoro machucar, ferrou, o time não tem nenhum ala. Então, essa é a prioridade do Cleveland. E segundo algumas informações, Carlos Lever já está em negociações avançadas e deve, sim, ser o novo jogador do Cleveland Cavaliers durante a trade deadline. Então, cara, Cleveland vai se movimentar, o time está numa temporada muito boa e pode se reforçar e terminar essa temporada ainda melhor com os novos reforços que o time pretende adquirir. E nessa semana, Kate Cunningham, novato Detroit Pistons, e foi a primeira escolha desse último draft, quebrou, na verdade, igualou o recorde de duas lendas, cara. Kate Cunningham, na derrota do Detroit para o Denver Nuggets, igualou uma marca histórica de Michael Jordan e Alan Iverson. Está vendo que não é de qualquer um, né, cara? Kate Cunningham se tornou o primeiro novato dos últimos 25 anos a liderar o seu time em seis categorias estatísticas em uma partida, cara. Os últimos jogadores a terem feito isso foram Alan Iverson e Michael Jordan. Então, há mais de 25 anos, nenhum novato conseguiu fazer isso e Kate Cunningham conseguiu na derrota do Detroit contra o Denver Nuggets, cara. Nesse jogo, Kate Cunningham registrou 34 pontos, oito rebotes, oito assistências, dois roubos de bola, quatro tocos e ainda teve seis cestas de três convertidas, cara. Ou seja, em seis categorias, Kate Cunningham liderou a sua equipe, cara. Foi impressionante, Kate Cunningham está tendo uma crescente muito grande. 2022 começou muito bem para ele e esse jogo foi incrível e igualou a marca de dois gênios, né? Então, se for basear em recordes, o Kate Cunningham provavelmente promete ter uma carreira sensacional se ele se mantiver nesse nível. Inclusive, até o coach Michael Maloney, né, do Denver Nuggets, elogiou muito a partida de Kate Cunningham. Então, grande jogo para ele e belíssima marca registrada pelo novato. E foi confirmado que Kevin Durant, por conta de sua lesão no joelho esquerdo, vai sim ficar de fora do All-Star Game dessa temporada, cara. O jogador, que segundo as previsões de recuperação poderia estar disponível para disputar o All-Star Game, será poupado por conta de decisão da diretoria do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets quer reservar o jogador para que ele esteja 100% durante os playoffs e uma parte dessa recuperação, né, dessa preservação seria tirar Kevin Durant do All-Star Game, que, em situações normais, se ele quisesse e realmente pudesse jogar, com certeza ele estaria, já que ele é o jogador mais votado da Conferência Leste e é o terceiro mais votado no geral, estando atrás apenas de Stephen Curry e LeBron James, cara. Então, fãs de Kevin Durant, infelizmente, né, o jogador não estará disponível, não vai jogar o All-Star Game. E ontem, Joel Embiid deu uma declaração que gerou uma polêmica gigantesca, cara. Joel Embiid, em entrevista, disse que atribui uma grande parte do sucesso, né, e dos números altos que ele está tendo nessa temporada à ausência de Ben Simmons, cara. Basicamente, Joel Embiid disse que, por conta da ausência do Ben Simmons, os seus números e o seu basquete cresceram muito, cara. Peguei aqui a declaração de Joel Embiid e vou ler aqui para vocês, abre aspas. Sempre consegui fazer isso, mas esse ano estou tendo mais liberdade para guiar o ataque. No ano passado, nós tínhamos alguém muito bom em transição, então o foco era deixá-lo com a bola para criar jogadas, e ele é excelente nisso. Sua ausência, obviamente, criou uma lacuna nesse quesito. Foi por isso que eu elevei meu jogo nesse aspecto, falou Joel Embiid, segundo o Kyle Carlin, do Sixers Warrior. Joel Embiid tem conquistado os melhores números da sua carreira em pontos e assistências, cara, porque nessa temporada, Embiid tem média de 29 pontos e 4,3 assistências por partida. E, segundo o jogador, muito disso é por conta da ausência de Ben Simmons, e com certeza isso não pegou nada bem. Muitos fãs e pessoas que apoiam o Ben Simmons começaram a xingar Joel Embiid nas redes sociais. Sinceramente, eu até concordo com ele, porque é natural, a partir do momento que você perde um jogador que conduz a bola, outro vai ter que fazer esse papel, e, se o jogador for bom, os números dele vão elevar, porque é o que está acontecendo com o Joel Embiid, cara. Ele vai ter que conduzir o ataque, consegue fazer isso, e seus números provam que ele está fazendo isso muito bem. Obviamente, se tivesse o Ben Simmons, os números dele não estariam tão altos. Não acho que ele falou nenhuma besteira, mas é óbvio que quem defende o Ben Simmons e quem é fã do Ben Simmons, obviamente que não ia levar bem essa declaração e iria criticar o Joel Embiid, mas, na minha opinião, não falou nada demais. E você, o que você acha? Acha que o Embiid foi mal nessa declaração? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. E vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, cara. Começando com o Los Angeles Clippers, que venceu o Orlando Magic por 111 a 102. Tivemos o Charlotte Hornets, cara, vencendo o Indiana Pacers por 158 a 126. Baita placar. Inclusive, Kelly Hubre jogou demais, juntamente com o Lamelo Ball, tá? O Cleveland Cavaliers venceu o Milwaukee Bucks por 115 a 99. O Miami Heat venceu o New York Knicks por 110 a 96. Tivemos o Atlanta Hawks vencendo o Sacramento Kings por 121 a 104. O Chicago Bulls, cara, na volta da dupla, Demar DeRozan e Zeke Lavine venceram o Toronto Raptors por 111 a 105. O Denver Nuggets venceu o Brooklyn Nets sem James Harden por 124 a 118. Memphis Grizzlies, em grande atuação de Jamaran, venceu o San Antonio Spurs por 118 a 110. Tivemos o Phoenix Suns vencendo o Utah Jazz por 105 a 97. E o Dallas Mavericks venceu o Portland Trailblazers por 132 a 112. E hoje teremos apenas dois jogos pela rodada da NBA. Começando às 21h30, o Philadelphia 76ers vai ter um jogo duríssimo contra o Los Angeles Lakers. E à meia-noite, fechando a rodada, o Golden State Warriors encara o Minnesota Timberwolves. Lembrando que se você está pensando em apostar em um desses dois jogos, você tem que assistir o meu vídeo lá no Switch Indica, meu segundo canal, onde eu dou dicas e palpites para a rodada da NBA. O link do vídeo está na descrição, na confrida, que com certeza vai te ajudar muito. Inclusive, ontem, todos os meus palpites foram certeiros. Acertei os 10 jogos. Então, você que ainda tem dúvida, dá uma confrida lá e com certeza vai te ajudar muito, meu amigo. E bom, pessoal, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem dois vídeos ou mais aqui no canal, então se inscreve aí para não perder nada, além de, obviamente, ajudar muito o projeto. Hoje mais tarde, vai sair uma tier list daquelas. Você que gosta das tier listas aqui do canal, tem que assistir essa, porque na semana passada eu listei os 10 melhores armadores da história da NBA e hoje é dia dos 10 melhores armadores da história. Então tem que conferir porque ficou sensacional. E acredito que mais seja isso, você que não me segue nas redes sociais já me segue porque lá a gente consegue ter interação maior. Inclusive hoje eu vou abrir caixinha de perguntas lá para a gente trocar uma ideia. Então dá uma conferida que vale super a pena. E no mais é isso, cara. Obrigadão, tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.